E é galera, tudo na boa quem fala que é o Igor? Hoje estou no Super Slime Festival Vem comigo que eu te mostro tudo Agradecimentos a MDP Acessoria e Super Slime Festival Vem! Pessoal, agora estou com a Pietra, uma das criadoras do evento Oi Pietra! Oi, tudo bem? Sou a Pietra da Better Slime, idealizadora do Super Slime Festival E é o seguinte, o evento foi criado a partir de uma amizade Que meio surgiu do nada entre eu e a Sofia E a gente tinha a ideia de juntar tudo e misturado E fazer alguma coisa, não era nem um evento O que houve foi que a gente criou uma amizade Depois a gente quis juntar as vendas das slimes Com toda a atração e isso numa proporção maior Então a gente fez várias pesquisas, vários projetos e deu nisso O primeiro a gente fez dia 7 de outubro e foi um sucesso Para mais ou menos 600 pessoas E nesse já é o segundo, um orgulho de idealizar isso E já está com mais de 1.500 pessoas aí E qual é o sentimento de você ter feito um evento E tantas pessoas conhecerem eventos e ser um dos maiores do Brasil? Nossa, é inexplicável, né? Porque eu nunca imaginaria que isso fosse acontecer E foi muito espontâneo Então quando aconteceu eu basicamente fiquei chocada E muito feliz, entusiasmada ao mesmo tempo E isso só me dá vontade de continuar cada vez mais Fala um pouquinho da sua loja Olha, eu tenho uma lojinha no Instagram É a Better Slimex Eu vendo slimes, acessórios E... é isso Obrigada Muito obrigada Oi gente Agora eu estou com a Sofia Sofia, qual é o sentimento de você ter feito um evento E tanta gente vindo? Ah, de alegria, sério Gratidão Porque é inesquecível É, eu nunca sonhei nisso e estava realizando Então, é Eu estou amando, sério E como é que nasceu o evento? É, de uma ideia minha e da Pietra, da Better Slimex A gente começou a conversar e bum É, a gente fez o primeiro e agora já estamos no segundo Obrigada De nada Bem Oi Antônio O que você está achando do evento? Oi, tudo bem Eu estou achando o evento sensacional Esse é o maior evento de slime do Brasil Que a gente está trazendo dos Estados Unidos para cá E você tem feito bastante slimes aqui Tem mostrado para o pessoal como fazer? Eu vou te falar que a gente eu passei a noite inteira Sem dormir, só fazendo slime Até as 4 horas da manhã Para a lojinha estar pronto para hoje E agora no evento a gente vai fazer um montão de slime ao vivo Que legal E fala um pouco do seu canal Meu canal chama Todo Mundo Odeia Atualmente a gente tem 27 milhões de visualizações E a gente só tende a crescer Graças a vocês que gostam de slime E eu sou muito grato por isso Você pode mandar um abraço para o meu canal O Mundo do Igor? Claro Um abração para a galera do Mundo do Igor Eu vou colocar isso no meu canal também Então se inscrevam aqui no canal do Mundo do Igor Vai estar no segundo link da descrição Vem Pessoal, agora estou com a Oi gente, eu sou a Mili E a Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mari Mili, o que você está achando desse super evento? Está muito legal Todo mundo está se divertindo bastante Comprando slime E está muito legal Estou gostando muito Mari, e o que você está achando? O que você acha das pessoas fazerem o slime e depois venderem? Eu acho super bacana Porque começa desde cedo, né? Depois vai crescendo Aí já tem uma ideia na cabeça do que é trabalhar Do que é vender Não que elas estejam trabalhando É por diversão Eu acho super legal E tem que começar assim, né? Mili, fala um pouquinho do YouTube de vocês Nosso canal no YouTube é Mili e Mari Oliveira Se inscrevam lá E o nosso Instagram é Mili e Mari Oliveira também E fala um pouquinho do seu trabalho, Mari Bom gente, eu sou a atriz É... É, eu sou a atriz Eu canto Mas eu sou uma atriz que canta E... Acho que é só isso Obrigada Beijão, gente Vem Pessoal, agora eu estou com a Elaine Oi, Elaine Oi, tudo bem? Como é que é fazer slime e poder vender? Na verdade eu não vendo Eu faço as slimes Para poder ajudar as mães a economizar Evitar o desperdício Que legal E você faz com alguns elementos Alguns ingredientes legais, né? Sim, é Eu faço diferente Eu faço slime gourmet Que aí eu uso a massa de EVA Para confeccionar uma cesta Ou alguma coisa E depois eu aplico o slime Que legal Esse daqui, ó Está secando É um petit gâteau Que depois eu coloco dentro da cestinha Corta e ele cai Nossa, que legal E fala um pouquinho desse slime Caldeirão de bruxa Então, eu assisti alguns vídeos Que tinham um E aí eu tive a ideia de fazer aqui Na feira Para as pessoas experimentarem a minha slime Que legal Obrigada De nada É uma graça Vem comigo Pessoal, agora estou na Artefatos de Madeira Sueli Oi Oi, Igor, tudo bem? Sim Como é que é vender os produtos para se fazer o slime? Olha, a gente gosta bastante Porque a gente tem bastante contato com pessoas jovens Como vocês Com crianças Com adolescentes É bem legal A gente gosta bastante E vocês vendem que produtos Que são os melhores para fazer o slime? Olha, a gente trabalha com as melhores marcas Então, assim A gente trabalha com cola da Acrylex Cola da Glitter A cola Clear Para fazer as slimes clears A gente trabalha com os glitters da Glitter Que tem até aqueles especiais escamas de peixe Borax, potinho Essência Corante Corante da Saramanil Nossa, que legal E vocês vendem bastante? Ah, a gente começou a vender bastante agora Porque vocês estão numa febre, né? Então a gente começou a vender bastante E o que vocês acham da feira? A gente está gostando bastante É a primeira vez que a gente vem no evento E a gente está curtindo muito Obrigada Obrigada a você Bom evento Vem comigo Pessoal, agora estou com a Ana Oi, Ana Oi Como é que é você mesmo fazer o slime? E ver toda essa gente comprando o seu? Ah, é muito legal Porque a gente conhece o reconhecimento do trabalho Que todo mundo acaba gostando E o que você está achando do evento? Ah, muito legal E eu espero que tenham vários outros como este E você pode mostrar um pouquinho do seu slime? Posso Ó, aqui eu tenho várias clears slime Aqui tem gloss slime e butter slime Tem vários supplies que são alguns enfeites para slime Tem cola, tem bons livros, tem play E aqui eu fiquei sabendo que vocês ensinam a fazer também? Sim, eu ensino na minha conta no Instagram É slime.tutorial com dois is Eu ensino a fazer slime É, ensino a fazer butter, clear, glossy, vários tipos Obrigada Obrigada Vem Agora eu estou com a Júlia E a Valentina Júlia, Valentina, o que vocês estão achando do evento? Legal Muito legal E vocês gostam de slime? Adoro Adoro É pegajoso, grudento? Não Tem chance Então vem comigo que eu faço mais entrevista Pessoal, agora estou na Good Slimes Oi Oi, tudo bem? O que você está achando do evento? Ah, está sendo maravilhoso Uma experiência, tipo, inédita Sabe, conhecer pessoas novas É, meu carinho que as pessoas têm por você É super, super, super legal E o que você acha de você mesmo fazer slime e poder vender? O que eu acho é que, tipo, você pode pôr a sua criatividade em alguma coisa E outras pessoas poderem, tipo, também ver a sua criatividade e poder brincar com o que você faz É muito legal E você também vende produtos para fazer o slime? Vem também Tem vários kits lá que estão vendendo, bem legal E você também vende kits da Nickelodeon, né? Sim, sim, é muito legal Explica um pouquinho desses kits Esses kits, eles vêm com vários potes, vários pozinhos E vários potes, colheres Para você colocar tudo, juntar e vira uma slime, muito legal Que legal Fala um pouquinho das suas slimes As minhas slimes eu faço Eu gosto bastante das clears As brancas também são bem legais Eu gosto de fazer as slimes com as colas importadas da Elmer's E é muito legal, o pessoal gosta Obrigada Imagina, obrigada a você Vem Agora estou com a mãe do Antônio Caldas Oi Oi, tudo bom? Como é que começou a loja Todo Mundo Odeia? Olha, foi assim, de repente Ele começou a fazer slimes Aí as crianças começaram a gostar Enfim, deu esse sucesso, esse boom todo E eu fiquei sabendo que vocês vendem slimes, alguns produtos Então, hoje aqui, na verdade, o Antônio não vende slimes, né? Ele tem um canal no YouTube Mas hoje aqui a gente está vendendo as slimes dele Um precinho legal para todas as crianças terem acesso Que é isso que ele quer, que as crianças conheçam o produto dele E ele é esse bolachão aí que vocês estão vendo, né? É todo cheio de amor, de carinho Tem um coração maior do que ele E a loja de vocês é só família, né? Só família Só família Eu, o pai e a noiva dele Que legal, obrigada Obrigada a você, tá? Foi um prazer falar com você Vem Agora eu estou com a Isabelle O Paulo A Gigi E a Beatriz Beatriz, o que você está sentindo desse super evento? Bom, está sendo muito legal, eu estou adorando e eu já comprei várias slimes Gigi, você tem comprado bastante slimes? Sim E você, já comprou alguma? Sim, eu já comprei várias slimes e eu estou adorando o evento E você? Gente, esse evento está aqui maravilhoso Já peguei várias slimes, sim, ó Obrigada, vem